Música Pra passar o seu tempo, é o seu lazer E nós queremos de novo agradecer a você que está no estado todo E essa preocupação do técnico Beto Almeida A rápida saída pelo lado esquerdo do Breno Na frente E aí o estrago é maior no atacante Agora, quando a bola é dividida e está no pé do jogador embaixo, isso é verdade Você tem que ser... Tentou o Clodoaldo, perdeu Tirou o Vinícius Na esquerda, Breno Você viu ali, no detalhe, o Mazarop Que tem esse Mazarop justamente porque é um apelido que foi dado Em função do famoso comediante Mazarop Vem a jogada pela esquerda Ganhou o Flávio, cruzou lá no meio No meio ninguém chega, saindo pelo outro Levantamento, bola alta aqui na esquerda Dominou Thiago, vem de trás, Breno de novo Arriscou, colocou, salvou o goleiro Duas vezes, escapa o time do Pelotas Aí vem Santa Cruz De criação Então ele acaba acertando o time Às vezes o time tem tudo, falta aquele articulador Por isso se justifica que ele tenha subido todos esses times O Maicon Sapucaia Guarani de Campinas Sapucaiense Salvando lá atrás a defesa do Santa Cruz Mal Maicon Sapucaia Brigou, perdeu Retomou, porém Ainda ele Não sabia pra que lado sair Foi desarmado Agora vem o contra-golpe Aí vem Santa Cruz Já passando, rompendo o meio de campo pelo lado direito Nas costas da zaga O lançamento é bom Sotire Esse 1x0 Fica mais no seu campo E agora ficou meio que Entrincheirado ali Não tá saindo Um perigo de gol ali o árbitro É, não aconteceu não O zagueiro caiu sozinho Tem que ir Que é lá dentro da área Vai brigar lá dentro Pra arrumar uma situação de gol E aí Falta Adilson Breno Rolou por dentro Flávio Procura ter mais a posse de bola Não entregar Muito rápido Aí, mas foi desarmado rapidamente Vai lá Com o jogador do Santa Cruz Breno Aqui na direita Arrisca notas agora pelo meio Passou Clodoaldo Passou Breno No segundo Vamos nos aprovamos Vamos chegando aos 35 Daí em diante serão mais 10 Informações do clique E acompanhando A TVcom Vamos ver agora Vai fugindo aí pela direita O jogador Flávio Minervi Aí o Flávio Querida com apenas um ponto No Campeonato Gaúcho Tentando uma reação No Campeonato Do time titular algumas vezes E o Internacional nesse esquema Com um armador só E esse armador é o Juliano Depende muito desse jogador Quer dizer Ele subindo de produção E tendo mais confiança E conseguindo fazer jogadas individuais Como esse belíssimo gol Colocou no Juliano Mais atrás aí Para o Sandro Aí o Camisão Deve lá Se livrando ali o Breno Mas o Guinha Azul Como sempre Chegou lotado no lance Levou o cartão amarelo Aí do juiz da partida Francisco Silva Neto Aí o jogador Guinha Azul Capitão da equipe do Internacional Veja só como ele chegou No lance aí Com o jogador Breno Breno Frencou aí no jogador Murilo Mesa 97 Breno Faz a abertura lá na direita Não vem fazendo muitos gols Não tem muita jogada De frente ofensiva Inclusive força Que é uma das suas virtudes Não vem acontecendo Eu acho que pode Bolívar já tocou Lateral para a equipe Murilo Vai com o Breno Vai jogando aí O Futebol Clube Santa Cruz Com o Breno Camisa 97 Edson Bola voltando Mário Maílson Brigou perdeu Você acompanha o toque do Breno A pressão para cima dele E a bola saindo em lateral Para o time do Santa Cruz O chute de futebol O PFC mostrando ao vivo Para o Zuno Fábio Santos Fabiano Breno Por dentro Olha o perigo Precisamos de 20 minutos O segundo tempo Agora Maurício Girou na perna esquerda Mithue tentou a jogada pelo meio Não conseguiu Ser o gol do Borges Fica um gol atrás do Jonas É o ataque titular do Grêmio Consegue a virada aqui No estádio dos Platras Bom, agora é torcer Que o torcedor lá do fundo I got a feeling That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night That tonight's gonna be a good, good night That tonight's gonna be a good, good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.